Vamos fazer aqui o evento sazonal Deixa eu ver o que tem aqui no Super 7, cadê? Aqui, vamos ver o que tem aqui Uma roupa alienígena, não quero Vamos ver o que tem hoje pra gente fazer aqui Estamos no outono, ó, um passe do backstage, um EB110 Deixa eu ver o que tem na loja, que o pessoal adora ver Olha, Lamborghini Diablo GTR, carro top na classe C2 Vale a pena comprar, tem duas exceções de tonagem compartilhada Uma pra correr na neve, que ele é apelão na neve na S2 E a mesma tonagem de neve, você anda no verão e outras estações e ganha corrida Vamos fazer aqui o mais fácil, que é esse aqui, ó Tira uma foto do seu carro no qual outro jogador ou o drive-atá Apareça lá na torre de Grim Hanush Grim Hanush, né? Aí tem uma torre, a torre fica aqui, ó Se você faz esse evento aqui de cross, ó Deixa eu tirar aqui o trem, deixa só o cross Se você faz esse evento aqui, ó Tá vendo o nome? Ele passa junto com os drive-atars, né? Aqui Então eu não preciso fazer o evento, já que tem um cara doidão aqui Ei, corre não! Ele ia saindo, ó Ele ia saindo daqui Pronto! Esse aqui é de boa, porque tem um evento lá É só passar aqui Vamos ver aqui qual é o próximo Esse aqui é corrida online pra pegar o jeep Vamos fazer esse aqui, que é o... É a placa de perigo, não é mesmo? Tem que marcar, né? O lugar, porque eu tô indo pra direção totalmente diferente, né? Então marca certinho a direção Por ali, ó Existe um ditado que diz assim Quem tem pena é urubo KKKKK4 Lembrei de não arrancar um ontem do jogo KKKKKKKKK Gente, é... A turnagem do Toyota Baja tá compartilhada Nossa, esse aqui foi meio chatinho Mas com ele consegue Vamos ver qual é o próximo aqui agora Tem esse... Vamos fazer essa área de velocidade aqui Vamos fazer aqui essa área de velocidade aqui Com o... Com o Porsche Ah, te esqueci Boa tarde, amigos da Laia Beleza O cara tá passando mal ali, ó O cara tá passando mal E eu dou uma porrada na pedra ali Gente, a turnagem do Caimã tá compartilhada É... Esse carro aqui é o Caimã 2015 GTS, tá? Acho que é 2015 Só acha esse carro no leilão Ele é top no inverno Vamos fazer esse aqui agora Um radar de velocidade Tem que passar aqui a 321 Beleza Ai, ai Vamos lá Vamos... Vamos fazer aqui 350 Boa A turnagem do Remark tá compartilhada, tá? É... Vamos ver o próximo aqui Vou fazer esse aqui pra pegar esse Audi RS6 2015 Corrida classe A Vamos lá Vamos lá Vamos entrar aqui no evento Solo Gente, tá compartilhada a turnagem do Audi RS4 pra esse evento Gente, tá compartilhada a turnagem dessa Mercedes Coupé Black Series Vamos lá Bora fazer essa... Essa aqui é a última corridinha desse evento, tá? Eu já fiz duas A turnagem desse carro e do outro tá compartilhada Eu acho que o outro carro anda mais, hein? Mas esse aqui eu gosto dele Desdraivatagem desse jogo aqui Só por Jeová Só por Jeová Vamos lá Vamos buscar O 2A Horizon 5 tá chegando aí, gente Prepara Tá chegando tão esperado e aguardado O pessoal já tá agoniado pra entrar no modo online do Horizon 5, velho Eu faço a campanha do game, os bagulho tudinho Depois que eu vou lá ver o online Eu vou fazer a campanha dele Eu acho igual eu faço aqui o Horizon É... Os eventos sazonais do Horizon Grava umas 2, 3 horas E... E edito Pra ficar mais ou menos uns 40 minutos Eu acho que eu vou fazer sim Eu acho que vai ficar legal Tá nesse celular pra carregar Agora Esse aerofólio tá nesse carro Eu acho que não é ajustado E eu acho que no Horizon 5 vai ser Uma coisa que deveria ter há muito tempo Mesmo assim Eu acho que Deveria ter mais opções de aerofólio no jogo, velho Deve rolar alguma teta Direitos autorais A fabricante tem que liberar Ah, não, meu Ah, meu Deus Eu acho que a fabricante tem que liberar, né Eu acho que é direitos autorais mesmo Salve, Muka Só o ouro Cheguei pra dar aquela animada no chat Percebi que o Jocolar está aí no chat Cuidado, Jocolar, estou aqui Muka foi tentar lubridiar nós com a casa fake Mas nem isso ele fez direito KKKKK Uma fala gigante no canto direito da casa KKKKK Deixa o like no vídeo aí, galera na humilda Se inscreve aí no canal Coroi Ajuda o Donatelio a conquistar a Morena e Coroi Ajuda ele aí, galerinha do YouTube Evento concluído Ganhamos o Audi RS6 Fizemos já 50% Já fizemos 50% Já levamos o backstage aqui Já dá pra pegar o Rimac Vamos ver aqui a próxima corrida Vamos fazer essa Vamos fazer essa aqui, né Que ela é mais chatinha Pra pegar o caminhão E-Cross Classe B É, vamos entrar aqui nesse evento aqui Do caminhão É, galera Tá compartilhada a tunagem desse caminhão aqui, ó Vamos lá Bora, caminhão Eu joguei o equilíbrio do, 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 da transmissão, né Diferenciar o que com a roda traseira Pra ver se a dianteira fica mais de boa Pra gente ver se o carro vira Porque tá, tá difícil Tá difícil Caminhão ruim de manobra É, parece que ele tá Tá querendo virar mais Mas mesmo assim Tá com um pedaço de tijolo Oi, Rave É, é Rave É Rave, né É Rave Ih, quase que eu acabo Nossa, velho Esse aqui é um evento muito chato Tá virando mais Mas ainda tá um pedaço de equipa Sai da frente, sai da frente Ah, não vou iniciar Ah, agora vai Agora vai, pô Agora vai tá virando Vira caminhão Vira caminhão Ah, ele tá menos ruim agora Ixi, é veio ali muito rápido Cara Mano, ele tá virando mais Meu Deus Reta final Mi Tá virando mais Zero diferencial Nossa, cara Meu Deus Que bomba Evento concluído Fácil Demais Ganhamos outro caminhão Que não vira Ó, 56 por 58, né Vamos ver aqui Agora a corrida de fusca Vamos entrar aqui Solo Gente, tem um fusquinha E tem esse 595 aqui Essence Bora Bora tu Agora vai Buscar o primeirão Meu Deus Vamos ver se o fusquinha É bom de reto Vai pro fracas Vai pro fracas Vai pro fracas Agora, agora Bora Bora Nossa! Isso não é bom que erra. É uma manobra boa também. Esse carro é um ícone, né? 4 mobilismo. Agora a fusquinha. Show de boela. Boa. Evento concluído. Ixi, ganhamos uma abóbora. Vamos ver aqui o próximo. Ah, já acabou as corridas? Agora é o Forzatom? Vamos fazer aqui o Forzatom. Adquiri pilote o sucessor espiritual do Cobra. O Dodge Viper 1999. Vamos lá. Vamos ver o próximo aqui. Já adquirimos o Viper. A detonagem está compartilhada. Ganha 10 habilidades de extrema velocidade. Beleza, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Vamos lá. Velocidade extrema, né? É só ficar em linha reta aqui. Em alta velocidade. Para lá e para cá. Que é completo de mim. Aí, velocidade extrema. Velocidade extrema. Ó, já conseguimos. Já conseguimos já. É só ficar em alta velocidade aqui no retão e pronto. Vença 4 eventos de circuito de estrada. 4 eventos de circuito de estrada. Beleza. É só a gente entrar aqui, ó. No centro criativo. Esse aqui, ó. Eventos de projeto. Vai no em alta aqui com o botão RB. E já tem eventos aqui já criados. Uma volta, uma volta. Uma volta. Como é circuito, né? A gente tem que vencer 4. Então, tem que dar uma volta. Olha aqui, gente. Que engraçado esse evento. Olha só. Vai lá, ó. No check aqui, ó. Nesse aqui, volta. Muquinha WRC 4. Tá 6 conto nas T1. O jogo é bom? WRC? É por isso que tá de graça, né? 6 conto. Concluímos aqui. Esse aí eu não sabia, não. De ir lá e voltar, eu não sabia, não. É, agora... Ganho 9 estrelas no total na área de drift. Vou fazer essa aqui, ó. Vou fazer essa. O console não tem como fazer hacker, não. Ainda bem, cara. Ah, já deu, já deu. Já deu. Apareceu a mensagem ali, ó. Ah, concluímos 80%. Dois backstage e o EB-110. Muito bom. Tem esse evento aqui pra pegar esse carro, velho. Acho que eu vou fazer ele, né? Porque à noite o pessoal não costuma correr. É só clicar aqui e ele já vai procurar a equipe. É corrida de cross, mano. Tem o Colorado, tem a Ranger, tem o Rebel. Agora eu não sei com qual que eu vou, velho. Eu acho que eu vou de Rebel. É, eu vou de Rebel, mano. Ah, são três eventos. São três eventos. Mucana, fiquei contente com essa novidade. Você está ganhando visibilidade. Espero que você bombe com o FH-5. Tomara. É, eu vou jogar 60 frames. Olha o carro reflexo nos carros. Que bugado. Bora. O pessoal que otimizou o FH-5. Vou falar pra você, velho. Eu acho que quem tem que otimizar o FH-5 são os desenvolvedores. Caraca, esse carro é Appellation, hein? Mas olha os boot. Que isso? Jason, é outro carro nessas condições aqui, ó. Caraca. É outro carro. No Siri. Mano, aquele drive atalho ali está roubado, filho. Está de hack, hein? Está maluco, hein? Mano, o carro está grudado. Nossa, aquele drive atalho lá, mano. Vai com o que, meu filho? Aí. O que é isso? Está cheatado. Está cheatado o dragatado. Que carro bombado é esse aqui, hein? Começou de correr nessa categoria aqui, não. Vai riscar aqui dar grudado. Grudado. E o dragatado ali está a mil. Rebelo. Esse rebelo aqui, eu acho que ele é do DLC. Mas tem outros modelos lá que não são, que são bons também. Anda demais. Vai pegar o dragatado. Vai pegar o dragatado. Oh, King. King das coxinhas. Imavenger. Imavengers. Obrigado. Agora, assim, 87% a gente fez tudo aqui, cara. Menos esse aqui, porque... Esse aqui vai ganhar o quê? Ah, vai ganhar um gostosuras ou travessuras. É, não gosto disso, não. Agora é só o próximo evento. Muito, muito bom. Vamos ver o que tem lá no backstage? Vamos ver aqui no backstage. Lógico que o pessoal vai votar no Trueno, né? No Trueno. Eu vou votar no Trueno. Ó, o evento concluído e todas as tunagens estão compartilhadas pra vocês, tá? Gente, pelo amor de Deus. Como é que baixa a tunagem, Bulka? É só vir aqui, ó. Aprimoramentos e tunagens. Encontrar a tunagem. Aperta o botão buscar. Tá vendo? Lá em cima tem uma letra escrita buscar. Aperta ela. É, aí você vem aqui, ó. Aqui você escolhe a classe e tal. Coloca qualquer. Coloca aqui, ó. O nome do criador é FRF Muka. Humilde.